Oi, oi! Tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou Rafaela Grasnoff, arquiteta do Lopset e Arquitetura. Hoje eu estou aqui na Casa Cor para mostrar para vocês alguns ambientes que eu mais gostei da Casa Cor 2023. Mas se você ainda não viu, tem um vídeo da semana passada com cinco estúdios que eu mais gostei também. Vem comigo! Então, logo que a gente entra na Casa Cor, eu decidi mostrar o primeiro ambiente, porque normalmente ele vai ter a essência de todos os outros ambientes que a gente vai ver ali para frente. Esse aqui é o ambiente da Andressa Daniele e Vanessa Pasquale. É um ambiente bem neutro, vocês vão perceber que eu acho que a gente vai ver bastante do mesmo, como vocês têm visto nos últimos anos. Muitos elementos orgânicos, mas eu notei aqui também uma cor que é um tom mais acinzentado para o verde. Olha só que bonita essa tonalidade. E aí eles mesclaram com um arco, como se fosse uma diferenciação de tonalidades, que eles fizeram com um adesivo mesmo dourado. Achei isso super interessante, porque acabou criando esse contraste. E eles focaram aqui nesse ambiente em esculturas. A gente tem ali do outro lado uma parede curva, que a gente tem tanto os sofás orgânicos, como uma escultura toda orgânica ali naquela parede, que eu achei super legal, que também remete ao dourado. Em todos os acrílicos, tem essas bolinhas douradas. Sofá orgânico. A gente ainda tem uma tendência muito do bucle, que é esse tecido, que ele tem um felpudinho, tá vendo? Que parece um desgastado. Muito orgânico. E o off-white, que volta da mesma maneira que a gente tinha no ano passado. Textura. O que eu notei das texturas é que são texturas um pouco mais espaçadas. Não é uma textura de semento queimado. É uma textura um pouco mais de patinado, vamos dizer assim. Achei esse ambiente interessante. Ele é bem leve, bem clínico. Mas o foco dele, pelo menos pra mim, além de tudo ser uma base neutra, a gente tem um forro com um amadeirado. E ele não é nem vinílico e nem madeira. Você pode perceber que ele é um papel de parede. Ficou bem interessante, porque ele te leva a um ambiente mais leve. E aí eles fizeram o mesmo acabamento nos pilares. Nos pilares arredondados. Eles colocaram o mesmo papel de parede, que dá essa impressão de deixar um pouco mais quente o ambiente com a madeira. Eu sempre trago pra vocês ambientes internos. E dessa vez eu decidi trazer um ambiente à área externa, pra mostrar um pouquinho do que eles têm agora de tendência também. Eu adorei esse ambiente, que é da Luciana Bartschewski e da Gabriela Pledge, porque é um ambiente que ele remete à praia. Vocês vão perceber que delícia que tá esse ambiente. Olha só que bonito. Ele parece que é uma construção antiga, com esses pilares, e todo esse pergulado, todo nessa madeira patinada, mais esbranquiçada, como se ela estivesse velha mesmo. Mas olha só que gostoso que ficou o ambiente. Pra cá a gente tem muita madeira, no mesmo estilo, essas madeiras mais rústicas. Toda a parte de cima também, com a mesma rusticidade. E olha que bonito esse paisagismo, com um cobogó ao fundo, também fazendo todo esse acabamento do muro em desenho orgânico. Então, ele não é todo reto. A gente tem esse movimento do orgânico. Uma coisa também que eu achei bem bacana aqui, além de toda essa natureza, é porque ela traz quadros, e tudo muito natural. Um banco bem antigo, parecendo aquela casa de praia, sabe? Então, ficou um ambiente bem gostoso, super aconchegante. E olha ali, aquele pontinho que delícia. aqui ela fez uma área de estar, que a gente tem todo um acabamento também, com as cordas, aqui os quadros. Adorei esse ambiente, porque é um ambiente, vamos dizer que simples, né? A gente tem muita natureza, mas ele foi muito bem feito, e ele traz esse aconchego, que é a ideia dessa edição da Casa Cor. Esse aqui é o ambiente Casa Míconos, da Carla Felipe. E eu amei o ambiente, porque ele traz um aconchego tão... Assim, ela pensou em todos os detalhes, principalmente nos materiais, que ela decidiu usar aqui. Então, primeiro a gente tem aqui, nesse teto, uns tecidos, que fazem uma impressão de ondas, que ficou super gostoso. Porque ele, o ambiente é todo claro, o ambiente tem piso claro, parede clara, mas ela tem esse aconchego, que ela traz pelos materiais. Então, a gente tem aqui, as tendências que vocês já notaram, que tem um sofá em bouclé, clarinho. Olha só que legal que ela fez. A parede ali de fundo, tem toda um espelho, e aí ela soltou a parede, com um dragol pra frente, que a gente tem essa textura clarinha. E aí, iluminação, iluminação bem pontual, uma iluminação mais baixa, bem aconchegante mesmo. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, é a área aqui do restaurante mesmo, da área da bancada, que ficou muito bacana. Por quê? Ela também seguiu essa ideia do nada óbvio. A gente tem aqui, um acabamento mais rústico, uma pedra, 15 por 15, que faz esse acabamento na parte de baixo, uma iluminação, que solta esse acabamento também do chão, pra não ficar pesado. Como é um acabamento mais rústico, a gente tem que ter um certo cuidado. E aqui, a arte, eu gosto muito dessas artes pontuais, olha só que lindo que ficou, esse pendente aqui, super natural na lateral. E, ao mesmo tempo que a gente tem vários elementos rústicos, naturais, ali no fundo, ela abusou de uma serralheria enorme, super bacana, mas é uma serralheria bem delicada, com a serralheria delicada, e as prateleiras bem fininhas também. Além disso, ela colocou no fundo um tecido. Então, a gente tem o elemento reto, mais industrial, que é da serralheria, mas aí ela dá uma abafada nele, com um tecido ali atrás, que ficou super aconchegante. E olha só o restante do ambiente também. Ele tem todas as mesas brancas, off-white, as cadeiras off-white, tudo muito clarinho, mas, ao mesmo tempo, é um ambiente que ficou bem aconchegante, bem legal, e eu adorei a ideia dela sair um pouquinho do óbvio, e usar muitos materiais, rústicos e diferentes, para fazer essa combinação bem harmoniosa. Estava saindo do ambiente, mas eu decidi mostrar para vocês, esse acabamento, que eu achei incrível, da Duratex, que ele parece muito uma pedra, um marmorizado. Olha que lindo! E ele chama arenito. Ele tem essa impressão de que é um desenho, uma onda, e eu achei que ele dá essa sensação muito aconchegante. Queria mostrar para vocês, porque é uma novidade, eu sei que vocês gostam. Então, esse aqui é o arenito da Duratex, que eu achei que causa um efeito diferente, em todo o ambiente, e ele foi usado bastante aqui, nesse ambiente que vocês viram agora. Mais um ambiente, uma sala, aqui é da arquiteta Isabela Nallum. Achei super bonito, porque a gente tem os elementos muito naturais, do jeito que a gente gosta. Então, eles têm aqui uma divisória, logo na entrada, em palha, a gente tem a palhinha ainda, toda na palha natural, com a madeira, continua na tendência. Aqui é um ambiente bem cinza, e ele não está com nada muito orgânico. Então, a gente tem o quê? Um tapetão cinza claro, e aí ele mistura a madeira com esse cinza, para trazer mais aconchego. O banco, nada é muito orgânico, mas, ao mesmo tempo, fica um ambiente aconchegante. O que eu notei muito em todos os ambientes? As paredes têm muita textura, e são texturas claras, que trazem esse aconchego. E muito teto, igual às paredes, ou amadeirados, como vocês viram em diversos ambientes aqui. Aqui, por exemplo, eu percebi que eles também misturaram, como em um outro que eu mostrei, o cinza com o bege. Isso não é tão comum, e eu acho super interessante, porque acaba criando duas bases diferentes. Uma outra coisa que eu gostei bastante, é que eles misturaram tonalidades de madeira diferentes. Aqui nas mesas, por exemplo, na cadeira, que é em palha também, é um tom de madeira mais escuro, como um nogueira. E aqui, a gente tem esses pórticos, olha que bonitos que eles são. Uns pórticos com brizes, ó, em madeira, nas janelas, e no fundo dela, uma cortina bem texturizada, bem pesada, que são os elementos naturais que a gente tem em diversos ambientes aqui. A intenção dessa edição, como é co-op e morada, todos os ambientes fizeram super aconchegante, os materiais naturais, eles trazem muito isso, esse aconchego, e olha só como está interessante esse ambiente, com muita natureza também, isso é uma coisa bem importante que a gente viu aqui, mas esse é um ambiente que ele está claro, clássico, clean, mas ao mesmo tempo, ele tem bastante criatividade. Mais um ambiente, esse aqui é o ambiente da Adriana Valle, da Patrícia Carvalho. Eu gostei desse ambiente em alguns detalhes, por exemplo, essa área aqui de bar, que fica do lado da lareira, porque é o seguinte, ela fez com a ideia de ser uma área de bar, mas ela tem um revestimento no fundo, esse revestimento da Portinari que é muito bonito, que é o Senses Decor, esse verde, olha só que legal que ficou. E ao mesmo tempo, ela criou esse pórtico, com uma estante, com decoração, e nada fica muito com cara de banheiro quando a gente usa um revestimento de porcelanato. Então por isso que eu achei que a ideia ficou interessante de ter essa mistura dos acabamentos, da estante, da madeira. Aqui, por exemplo, o carrinho de bar, ele já é um carrinho de bar mais diferenciado, que ele tem as ripinhas, um pouco mais delicado, um espelho a fundo, e aqui a gente segue para a área da cozinha. O que eu gosto também? os quadros, que também misturam os tons de verde que a gente tem no ambiente. Então ela tem uma mescla aqui de madeira cinza, beige, off-white e verde, que está bem marcante. Mas olha só que bonito isso aqui. Eu gosto quando a gente usa, olha que interessante, a parte de baixo desse imóvel é toda como se fosse uma boazerie, e a gente tem as três poltronas em couro. Na parte de cima, uma ilha enorme, que a gente tem como se fosse uma área assim de encontro. Olha que delícia que seria jantar e fazer uma recepção aqui. Olha que bacana que eles fizeram. Um recuo aqui, como se fosse para calha úmida, porém um recuo bem delicadinho, para colocar a porta-temperos, os copos, até mesmo as comidas que vai servir seria interessante, fica como se fosse uma área de buffet. Achei que ficou legal porque eles pensaram em detalhes mais usuais para o dia a dia. Então essa ilha grande, com essa área, e olha só que legal aqui também. a gente tem a pedra e aqui eles fizeram esse acabamento também aqui, um metálico e a mesma madeira que a gente tem na parte de cima para também os livros, para decoração, para um tempero. Eu acho que aqui os detalhes chamam muita atenção nesse ambiente. E na parte de cima a gente tem as mesmas molduras que vocês viram ali, porém com miolo em vidro. E aí deixa o ambiente um pouco mais vintage, que é essa moldura, também tem essa intenção de trazer esse boazerri. A gente ficou com essa mistura muito interessante do clean com o vintage. Eu adorei, achei um ambiente bem legal que dá para usar e abusar de muitos detalhes daqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.